A tropa que lançou essa pasmina lá do baile Sapeca lá da favela vem quicar com vontade Rebola a mina perversa, piranha muito selvagem Senta na pica do chefe, na pica vai com vontade Senta porra vai, senta porra vai Senta pro DJ Alex escorrega, checa no, checa no, checa Senta porra vai, senta porra vai Senta pro DJ Alex escorrega, checa no, 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 vay Senta porra vai, senta porra vai, senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai Senta porra vai, senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai A tropa que lançou essa paz mina lá do baile, sapeca lá da favela vem ficar com vontade Rebola a mina perversa, piranha muito selvagem, senta na pica do chefe, na pica vai com vontade Senta porra vai, senta porra vai, senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai Senta porra vai, senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai Senta porra vai, senta porra vai, senta porra vai Senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai Senta porra vai, senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai Senta porra vai, senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai Senta porra vai, senta pro DJ Alex escurrega, tchaca no pai